Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Vivemos a graça da Semana Santa Já foi chamada em alguns lugares e ainda é hoje Semana Maior Porque essa semana nos introduz no mistério central De nossa redenção São dias de grande participação na vida da igreja Como aconteceu no último domingo, domingo de Ramos Em todas as paróquias As multidões que acorriam para a celebração de Ramos Celebrei a Santa Missa, a produção de Ramos e a missa De manhã na catedral, saindo da igreja do Carmo E depois celebrei na parte da tarde, começando em São José de Queluz e dirigindo a procissão até a Basílica de Nazaré Com uma quantidade imensa de jovens O Dia Internacional da Juventude Que se celebra a cada ano no domingo de Ramos E neste ano, é claro, era o encerramento da campanha da fraternidade Campanha que se encerra, mas não se encerra a nossa atenção com a juventude E o nosso convite é que esta juventude responda ao apelo de Jesus Para o seguimento E que esta resposta venha com esta frase do livro do profeta Isaías Que se tornou um lema da campanha da fraternidade Eis-me aqui, envia-me Para que a juventude se sinta chamada A ir ao encontro das outras pessoas Levando a boa nova do Evangelho Vivemos estes três dias Segunda, terça e quarta Ontem, hoje e amanhã Na preparação para o grande tríduo pascal Algumas pessoas têm conversado comigo E trago aqui como assunto de minha reflexão Deste programa Sobre fazer a Páscoa A pergunta sobre a confissão e a comunhão pascal Nós sabemos que hoje Temos uma graça muito grande de possibilidade da celebração eucarística Em nossa arquidiocese Com a grande população que temos Mas temos as distâncias menores Nós temos a possibilidade do povo participar da Santa Missa Existem regiões em que isso não é possível Nós temos muitas e muitas comunidades Que não podem ter semanalmente a celebração da Santa Missa E as pessoas se encontram para o momento de oração Na capela ou em algum lugar da comunidade Mas a igreja Na sua sabedoria Ela insistiu E insiste também Que cada um dos cristãos Faça durante esse período A sua Páscoa O que é fazer a Páscoa E o que significa a confissão pascal Esta é uma pergunta que passa no coração de muitas pessoas Fazer a Páscoa Nós temos 40 dias de preparação para a Páscoa O tempo da quaresma Começamos na quarta-feira de cinzas E vamos nos estendendo pouco a pouco Com as reflexões, as orações, as práticas Que a igreja nos oferece durante a quaresma E chegamos a fazer a Páscoa Fazer a Páscoa é participar de toda a Semana Santa É participar especialmente do Tríduo Pascal Quinta-feira Santa à noite A Páscoa da Ceia Sexta-feira Santa à Páscoa da Cruz E mais ainda, especial É a celebração da Vigília Pascal De sábado para domingo Este deveria ser o ritmo normal da vida cristã Participar das celebrações pascais Com a igreja A Páscoa que vai de quinta-feira santa Até o domingo Como você vê Não estamos reduzindo a celebração pascal A apenas um fato Sobre o qual comentarei agora mesmo Que é a confissão pascal E a comunhão pascal Mas essa realidade é muito importante Quando a igreja pede que Pelo menos uma vez por ano É um dos mandamentos da igreja A pessoa faça a sua confissão E comungue Por ocasião da Páscoa da Ressurreição É para que as pessoas Se eduquem e se formem E não deixem de buscar A reconciliação com Deus E a comunhão com Cristo morto e ressuscitado Durante o período da Páscoa Este mandamento da igreja Ele é válido Continua válido E deve ser cumprido Mas será que eu vou buscar A confissão e a comunhão Somente uma vez por ano Por ocasião da Páscoa da Ressurreição De forma alguma Uma das conquistas que tivemos Com toda a formação que a igreja nos ofereceu Na preparação, realização E nas consequências do Conselho Vaticano II Foi exatamente esta participação Frequente dos fiéis Na celebração da Santa Missa E na comunhão, é claro A comunhão frequente nos domingos E é fundamental que isso aconteça E até cresceu muito entre nós A participação na Santa Missa Também nos dias de semana Mas eu quero fazer com você agora Esta pergunta sobre a confissão pascal Eu até sugiro que as pessoas busquem Com mais frequência o sacramento da penitência Nossos sacerdotes atendem nas paróquias Nós temos paróquias com grande ocorrência De fiéis Hoje é dia de mutirão de confissões Na Basílica de Nazaré Tantos sacerdotes Hoje atendem as confissões Como aliás é o lugar de Mais procura de confissões Um mérito grande dos padres barnabitas É este atendimento Das confissões Ali em nosso Santuário Basílica de Nazaré E hoje muitos sacerdotes ali se encontram Para ajudar O que é muito positivo Quando você vai fazer a sua confissão pascal Ontem os bispos e os sacerdotes São Vicente, Dom Theodoro e eu Sacerdotes e diáconos Passamos a manhã inteira em oração Foi lá na igreja de Santo Alexandre Com uma belíssima pregação do padre André Teles Dirigimos a catedral Fizemos um tempo de adoração eucarística E durante essa adoração Nós, bispos, padres e diáconos Também nos confessamos Porque se nós queremos estimular as pessoas A fazerem essa confissão Nós temos que ser As primeiras pessoas também Para dar o exemplo Para ajudar as pessoas A buscarem este sacramento Como fazer uma boa confissão pascal E aqui peço que você acolha Estas minhas sugestões Certamente muitas pessoas Que me acompanham agora Já buscaram a sua confissão Durante este período da quaresma Até porque eu insisti muito Como todos Em meus programas de rádio e televisão Em minhas visitas às paróquias Para que isso acontecesse A tempo e com muita capacidade De preparação e de vivência do sacramento O que é o sacramento da penitência? O sacramento da penitência É o cumprimento da palavra de Jesus Os pecados que falava ele aos apóstolos E os bispos e os sacerdotes Exercem esta missão Continuando a tarefa dada por nosso Senhor Quando ele diz Aqueles pecados que vocês perdoarem Serão perdoados Todos os que vocês retiverem Esses pecados serão retidos A igreja recebeu Este ministério Da reconciliação Ministério da misericórdia Buscar o sacramento Da penitência Porque eu acredito Na misericórdia de Deus Eu gosto de receber O sacramento do perdão Por reconhecer que sou pecador Por reconhecer que sou pecador E saber que este sacramento Me concede o perdão dos meus pecados Através do ministério Da igreja Já lhes disse Em certa ocasião Que uma pessoa Muito competente Na área da psicologia Que é de grande importância Esta área Para ajudar as pessoas Ela me disse Olha as pessoas Se abrem Falam as coisas Conosco Dizia a respeito Dos que estão nessa área Mas Às vezes Eu percebo Dizia essa pessoa Que falta Nas pessoas A busca Daquela conversa Que pode terminar Com a fórmula Da absolvição Eu te absolvo Dos teus pecados Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Faço de novo a pergunta Como celebrar O sacramento Da penitência A igreja Recomenda Que primeiro Nós nos preparemos Algo importante Chamado Exame de consciência Penso que Todo bom cristão Ao final do seu dia Faz o seu exame De consciência Como foi a minha vida Eu procurei Amar a Deus E o meu próximo Cumpri os meus Deveres Eu Fui uma pessoa Que testemunhou A própria fé Essa é uma pergunta Que devemos fazer Todos os dias Mas quando Celebramos o sacramento Da penitência Junto com o sacerdote Aí Mais ainda Deve haver Um belo exame De consciência Como fazer Esse exame De consciência Você pode Se basear Nos mandamentos Pode se basear Nas bem-aventuranças Pode se basear Naquele sermão De Jesus Sobre o juízo Final Você faz Um exame De consciência Você se aproxima Do sacerdote Depois Depois de ter examinado Para você Reparar Tendo se confessar Tendo se confessado Vai buscar O amor pessoal Um de nós Vá atrás Dessa graça De Deus Permaneça Conosco Estaremos de volta Daqui a pouco Conversa Com o meu povo Seja bem-vindo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nesta conversa Esta sala De conversa Que nós Abrimos Cada vez Que estamos juntos Através Da nossa TV Nazaré E você Participa Dessa vida Conosco Eu lhe falava Agora mesmo Da confissão Pascal E de fazer A Páscoa Fui provocado Porque uma pessoa Conversou comigo Numa paróquia Onde eu fui Perguntando a respeito Da absolvição Dos pecados E a pessoa Dizia Mas a gente Não pode Receber a absolvição Sem se confessar Com o sacerdote A norma Da igreja Que está No rito Do sacramento Da penitência E está também Nas normas Do direito Canônico Para o Brasil A absolvição Coletiva Ela só pode Ser dada Em circunstâncias Muito especiais Nenhuma paróquia Pode dizer Tal dia Assim assim Vai haver Confissão comunitária Se uma paróquia Fizesse isso Estaria fora Da norma Da igreja Porque o sacerdote Não pode Puro e simplesmente Dar a absolvição Coletiva E não está Na responsabilidade Ou nas propriedades Do ministério dele Dispensar as pessoas Da confissão Pessoal Individual Que a igreja ensina É a forma normal De receber o sacramento De receber o sacramento Da penitência A absolvição coletiva O sacerdote O sacerdote O sacerdote chega Em um determinado lugar E tem que atender Muitas pessoas Tem a missa Para celebrar E daí por diante Ele poderia Fazer a celebração Comunitária Fora da santa missa Dar a absolvição E depois Dizer as pessoas Que os pecados Mortais Que tivessem sido Absolvidos Naquela confissão A pessoa tem que Procurar depois O sacerdote Para se acusar Na confissão Individual Por que a igreja Faz isso? É para que Como dizia João Paulo II O amor de Deus Seja declarado De uma forma Pessoal Concreta A cada pessoa No sacramento Da penitência É bom que todos Tomem conhecimento Dessa norma Que é não só Da nossa arquidiocese Mas é da igreja E assim Nós nos acostumemos A buscar Continuamente Esse direito E esse dever Do sacramento Da penitência Celebrado Ali com a presença Do sacerdote Que em nome de Cristo Absolve a cada um Dos nossos pecados Pergunta que Me chegou De Ana Lúcia Conceição Bairro Terra Firme Acompanhamos Pela televisão A renúncia De Bento XVI E a eleição Do Papa Francisco Como o senhor Se sentiu Nesses dias De mudança Da igreja? Ana Lúcia Agora Como diz o povo A poeira Começa a baixar O ministério Petrino Do Papa Francisco Vai se desenvolvendo Vai sendo levado adiante As celebrações Da Semana Santa Por sinal Muito bem vividas Muito bem participadas Que acontecem A sua palavra O seu testemunho A sua presença Coisas que tem sido Preciosas Para a igreja De Jesus Cristo Sentime Muito bem Primeiro Com o testemunho Fabuloso Já entrou Para a história Além de todo O conteúdo Do seu pontificado Mas o hoje Papa Emérito Bento XVI Entrou para a história Pela humildade Pela serenidade Personalidade Coragem De fazer alguma coisa Prevista na legislação Da igreja E que não pode ser Questionada De forma alguma E ele teve A humildade De dizer As minhas Condições de saúde Não me permitem mais Várias pessoas Comentaram Que Bento XVI Acompanhou aqueles Anos muito dolorosos De João Paulo II No final E ele viu O que significou Isso para o próprio Papa E também Para a igreja Que às vezes Ficava sem Aquela presença Contínua Da ação Do testemunho E da palavra Do então Papa João Paulo II Eu me senti muito bem Porque Todas as especulações As apostas Que eram feitas A respeito De nomes De cardeais Que poderiam vir A ser Papa O resultado Foi que Deus Tomou a palavra Como dizia Uma vez Antes de ser Papa O Papa Ratzinger Ele dizia De repente O Espírito Santo Tomou a palavra Eu fiz uma brincadeira Nesses dias Com algumas pessoas Dizendo que O Espírito Santo Deu um drible Em todas as especulações Como acontece Como acontece Numa pescaria Que diz assim Um boi de piranha Um boi que é colocado No rio E a boiada passa Então Todos esses nomes Da especulação Que correu pelo mundo Foi uma espécie De boi de piranha E o Espírito Santo Tinha guardado Na manga Foi assim Que eu rezava Pessoalmente No dia que o Papa Foi eleito De manhã cedo Eu dizia ao Senhor Senhor Certamente Tu tens Guardado na manga O nome do Papa E rezei Com os atos Dos apóstolos Mostra Aquele que escolheste E no final da tarde O Papa Foi eleito E foi muita alegria Para todos nós Eu me senti muito bem Senti a alegria De ver a igreja Ocupando um grande espaço Na opinião pública mundial Nos meios de comunicação O que foi Extremamente positivo E a alegria Que o mundo E a igreja Experimentaram Pela presença A atuação A palavra O testemunho Do nosso Santo Padre O Papa Francisco Rosângela Freire Do bairro do Telégrafo Também A respeito Da sucessão Na igreja O fato do novo Papa Ser latino-americano Interfere de que forma Na vida da igreja Eu li um texto Que dizia Se o Papa Nasceu na Argentina A partir de agora Toda a terra É pátria do Papa O Papa não pode Levar a igreja adiante Apenas com os óculos Com o olhar Com a perspectiva Da América Latina Ou da Argentina Que é a sua pátria É claro Que a sua sensibilidade Para os assuntos As preocupações Ele foi O coordenador Da comissão De redação Do documento De aparecida Então é para nós Latino-americanos Uma alegria Muito grande Porque tem Este Papa Uma sensibilidade Muito semelhante A nossa Participou De tudo aquilo Que é nosso Portanto Tem uma interferência No sentido Bem positivo Mas ele deve Se preocupar Com os assuntos Da Ásia Da Oceania Da Europa Da África Da América Latina Da América do Norte Ele tem que ter Um olhar Para todas as realidades Da igreja É aquilo que nós Esperamos que aconteça Em seu pontificado Outra pergunta Celita de Carvalho Gonçalves Qual foi o Papa Que tirou o costume De receber a Eucaristia De joelhos E de véu Celita Nós temos Questões culturais Por exemplo Na celebração Da Santa Missa Em alguns países Do Oriente Como o Japão Não se usa A posição De ficar de joelhos No lugar Da genoflexão Se faz Uma grande Inclinação O estar com o véu Tinha um significado Pela cultura Da época Isso para as mulheres Uma cultura Da época No tempo De São Paulo Porque a mulher Tinha que ficar Com a cabeça Coberta E não podia Falar no meio Da assembleia Muda a cultura E a igreja É capaz De mudar As coisas Que não são Essenciais A Eucaristia Era celebrada Primeiro na casa Então não havia O costume Das pessoas Se ajoelharem A posição De joelhos Ela é De adoração Sim E linda E muito importante Mas a posição De estar de pé É a posição Que lembra A ressurreição De Cristo Ele se levantou Dos mortos Então se alguém Está de pé Para comungar Ou alguém Se ajoelha Não quer dizer Que uma posição Seja mais Seja mais respeitosa Do que a outra A comunhão De pé Ou a comunhão Em torno De uma mesa Como começou A celebração Eucarística Ela é mais antiga Do que a comunhão De joelhos Então com a reforma Litúrgica Do concílio Vaticano II A igreja Se abriu Para estas manifestações Na norma litúrgica Diz assim Na hora da consagração De pé Ou de joelhos Na hora da comunhão A pessoa pode receber A comunhão Diretamente na sua boca Pode receber nas mãos Segundo aquilo Que ela sente Como expressão Do seu coração Não penso Que uma pessoa Que recebe a comunhão De joelhos Seja mais perfeita Do que aquela Que recebe a comunhão De pé Portanto Tudo isso É fruto Da sensibilidade Fabulosa Do concílio Vaticano II Que procurou ajudar A que a liturgia Voltasse às fontes Ao início Da sua Elaboração litúrgica Essa é a perspectiva Que aconteceu Na igreja E portanto Ela está vigente Também Em nosso tempo Eu quero agradecer Com você A graça Ontem eu celebrei A Santa Missa Na catedral Louvando a nosso senhor Por estes três anos Como arcibispo De Belém Quanta coisa boa Durante estes três anos Quantas pessoas Eu conheci Quantas ainda Devo conhecer Por isso que eu aproveito Muitos meios De comunicação Porque as vezes Eu não encontro Diretamente com você Mas nós nos encontramos Pela televisão Rádio E os outros meios Que nós temos E eu agradeço Eu agradeço a Deus Por ser Assim bispo De Belém Sou muito feliz Com o meu ministério Feliz com o meu presbitério Ontem tivemos Um encontro De padres e diáconos Fabuloso A alegria De nos querermos bem A alegria De criarmos Essa fraternidade E o povo de Deus Que Dom Teodoro E eu encontramos Dom Vicente Também Indo a cada dia Às nossas paróquias É uma graça Muito grande Que Nosso Senhor Nos ajude O povo E o pastor Da igreja A valorizarmos Essas coisas Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém